Música Faz cinco anos que eu corro junto com a nova equipe, com o Emerson, e como ele usa desde então o treino online, eu passei a usar e cada vez mais vou descobrindo coisas interessantes e interagindo com ele. O mais legal dele é o serviço, que eu chamo de serviço. Tem duas coisas muito fundamentais para mim. Uma, eu consigo fazer uma interação com ele, consigo registrar os meus treinos ali, além de receber a planilha. E também agora tem um serviço que me coloca as fotos das provas que eu participo, já sumarizado de todos aqueles sites que tiram foto. Antes eu tinha que passear por todos eles e achar. Então basicamente essas duas coisas são as que eu mais curto, que eu mais interajo. As minhas informações para o atleta ficam registradas no site e as informações que o atleta registra, quando eu for atualizar o treino, eu leio antes de fazer essa atualização. Além de estar armazenado todo o cadastro, com todo o mailing, todas as características. Ele tem a agenda pessoal dele de treino, onde ele registra desde as horas de sono, a característica da alimentação, do grau de motivação dele para o treino, até a frequência cardíaca, a caloria que gastou no treino, a distância, o tempo, a característica do solo que ele está correndo. O treino online, eu acredito no sucesso dele, não só a competência ou a excelência dos nossos serviços, mas também a necessidade dos treinadores no mundo atual de se comunicar com os alunos virtualmente. Por mais que pareça difícil você fazer isso pela internet, ou sem a presença física do aluno, muitas vezes a pessoa não consegue comparecer nos treinos que acontecem semanalmente ou diariamente, ou pela distância, ou mesmo pela dificuldade em chegar até o local. Então a comunicação pela internet se tornou uma facilidade para os treinadores estarem tanto passando os treinos como tendo as informações para poderem deixar os treinos cada vez mais individualizados e personalizados para cada aluno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho